Estou bem disposto, sou quem? Estão-se a divertir? Por acaso, já vi a marcha, não sei se é especial, não é? Sá-me a ninguém fã com outros pobres. Tivemos horas para decidir qual é que é o nome que vinha primeiro. Com o meu. Eu já não me agarro a nada, só a ti, só a ti. Nem me vicio em mais nada, só a ti, só a ti. Só a ti eu admiro e sugiro que te agarres a mim, que nada tenho que mirar. Só a ti. Eu já não tolero nada, só a ti, só a ti. Tenho uma imagem moldurada, só de ti, só de ti. E só a ti tolero e venero. Tolera-me a mim, que nada tenho que vener. Só a ti. Só a ti. Não é uma questão de querer, é uma questão de ter que ser. Mesmo que isto não seja amor, mesmo que isto não seja amor. Dá-me mais, dá-me mais, dá-me mais, por favor. Ele já não me agarro a nada, só a ti, só a ti. Nem me vicio em mais nada, só a ti, só a ti. Só a ti eu admiro e suspiro que te agarres a mim, que nada tenho que me agarres. Só a ti. Eu já não tolero nada, só a ti, só a ti. Tenho uma imagem moldurada, só de ti, só de ti. E só a ti tolero e venero. Tolera-me a mim, que nada tenho que vener. Só a ti. Não é uma questão de querer. É uma questão de ter que ser. Não é uma questão de querer. Mesmo que isto não seja amor, Mesmo que isto não seja amor, Dá-me mais, dá-me mais, dá-me mais, mais. Não é uma questão de querer. Não é uma questão de querer. Não é uma questão de querer, Dá-me a me amar e venero. Mesmo que isto não seja amor, Dá-me mais, dá-me mais, da-me mais. Vão me voar